Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou explicar como a gente pode encontrar o pH em uma questão que tenha essa situação aqui. Nós temos o ácido carbônico em equilíbrio, liberando um H⁺ e o seu ânion, carguinha aqui, menos 1, certo? E as informações que a questão não dá é a concentração do ácido e o Ka dessa reação química, certo? Se a gente fosse fazer detalhadamente, eu vou só apresentar aqui para você entender onde eu quero chegar. A gente teria essa concentração, certo? Vezes 10A menos 6 no início, certo? Daqui seria o início, aqui é aquela tabelinha que a gente faz em questões de equilíbrio químico, né? No início a gente tem essa quantidade de ácido e os produtos a gente ainda não tem nada. Vai acontecer a reação química, certo? A gente vai ter a reação química e isso daqui vai ser subtraído por uma certa quantidade X que vai reagir para produzir uma certa quantidade X de H⁺ que eu não sei e uma quantidade X do ânion que eu não sei. Então, em equilíbrio químico, a gente teria esse valor aqui, menos X, e aqui X e X. Só que eu acho muito complicado ir trabalhando essa tabela. Então, da próxima vez você até pode pular essa etapa. Sabe por quê? Porque a maioria aqui dos casos são de ácidos muito fracos e diluídos e de ácidos monoprótricos que vão liberar apenas um H⁺. Então, a proporção entre o ácido e o H⁺ é de 1 para 1. Nisso daqui, lembrando lá da fórmula do K, vai ser igual à concentração do H⁺ vezes a concentração do ânion. Então, o ânion, que é esse, tem um sinal de menos, certo? Isso daqui, esse daqui é o ânion, tá bom? Isso daqui é o H⁺ e isso daqui é o ácido. E aqui embaixo a gente tem a concentração do ácido, certo? Só que aí a gente vai fazer algumas considerações. Aqui em cima esses valores são X, eu não sei. Vai ficar X vezes X, X². E aqui embaixo vai ser esse valor. Só que, como eu disse, como são ácidos muito fracos, essa quantidade aqui que reageu é muito pequena, muito pequena, ao ponto que a gente pode desconsiderar. Ou seja, a gente vai considerar somente esse valor, que é o valor da concentração do ácido. Logo, no final das contas, a gente pode dizer que esse X é igual a o Ka vezes o Ca, e esse 2² pode passar como forma de raiz quadrada. E lembrando que esse X é quem? Ele é a concentração do H⁺. E nós precisamos dessa concentração do H⁺ para quê? Para calcular o pH, porque pH é igual a menos o log da concentração de H⁺, certo? Então, a gente pode fazer esse cálculo aí facilmente. A gente pode ver que o Ka, qual é o valor do Ka mesmo? 4 vezes 10⁻⁷, e aqui a gente vai multiplicar com 2,5 vezes 10⁻⁶, não era? Isso. E isso tudo aqui vai ser ao quadrado. Então, esse valor vai ficar 4 vezes 2,5, vai ficar simplesmente 10, 10 vezes 10, e aqui esses valores da potência, menos 7, mais qualquer multiplicação, menos 6. Então, aqui vai ficar menos 13, menos 13, certo? E aqui a gente vai ter, a gente pode dizer que isso é 1 vezes 10 elevado a menos 12, porque eu andei a vírgula para cá para ficar em notação científica. E também para ficar mais fácil de eu fazer a raiz quadrada, porque a raiz quadrada aqui, a gente vai pegar a raiz quadrada desse valor, que é 1, 1 vezes 1 é 1 mesmo. E para resolver isso daqui, que é só dividir isso daqui por 2. Só dividir isso por 2. Logo, a gente vai chegar ao valor de 1 vezes 10 elevado a menos 6. Então, essa daqui é a concentração do H⁺. Portanto, quando eu for fazer o log, certo? Quando eu for fazer o log, vai encontrar o pH menos o log de 1 vezes 10 elevado a menos 6. Como está na 1 vezes hipotência de 10, a gente já pode dizer que o pH é simplesmente 6.